Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo e bom tropa, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um novo jogo, galera Um novo jogo aí de sobrevivência, tá tropa? De sobrevivência e construção, né bem? Eu não joguei esse jogo ainda, tá galera? Eu vou trazer pra vocês aqui agora na primeira mão, bem É que você pode escolher o nome do seu personagem, tá galera? Lembrando, o nome desse jogo, galera, é Tegra T-E-G-R-A, tá? Tegra É um nome esquisito pro jogo, porém o jogo em si, galera, é um jogo muito satisfatório, tá galera? Pode ter certeza que vai satisfazer aí você no seu jogo de sobrevivência, tá bom? Pra você apaixonado que tá aí procurando um jogo de sobrevivência, pode ter certeza que esse jogo aqui vai atender as suas expectativas, bem Bom, galera, é que eu vou escolher a minha cor da barba, ó Vou deixar a original mesmo, vou deixar só a preta Pronto, e o cabelo preto também, beleza Escolher meu nome aqui Não, 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 ai, merda, eu ia colocar play alpha e era pra apagar, eu apertei pra ok, galera Agora vai ficar o nome esquisito Bom, galera, assim como sempre, todo jogo, né, quando você inicia pela primeira vez Vai sempre te mandar fazer um tutorialzinho ali pra você aprender como é que funciona o jogo, tá? As mecânicas do jogo Aqui já me deu um machado Mandou pegar o negócio no chão aqui Beleza Tá, ataque... sei lá, atacar alguma coisa Ah, o zumbi, vamos atacar o zumbi, tome Tome, tome Morreu igual a bosta Ah, explodiu, sei lá Ó, os gráficos dele, né, galera, já sabe É gráfico 3D, né, bem Porém, o jogo, galera, ele tá na Play Store aí, tá, tropa Tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Um jogo muito legal, galera Eu mesmo realmente gostei bastante, tá? Eu tava procurando na Play Store um novo jogo sobrevente pra trazer pra vocês E acabei encontrando esse daqui, galera Encontrei vários, na verdade Só que esse daqui foi o único, galera, que eu encontrei Que eu achei mais divertido, tá, galera Mais satisfatório Ó, aqui tem mais outro zumbi Aqui eu ainda tô fazendo um tutorial, tá, tropa Porque é a primeira vez que eu tô entrando no jogo, tá? Conforme você tá fazendo um tutorial Aí já libera logo tudo pra você fazer, galera Você pode fazer o que você quiser no mapa Vou aproveitar e já vou construir minha base, galera, rapidinho O que que é isso aqui? Ah, tá, você mata zumbi e pega luxo também, ó Não sei o que que é isso, mas vamos pegar, né Vai precisar pra alguma coisa O que que tem aqui dentro? Vamos ver A jogabilidade... Ó, a madeira A jogabilidade também, galera, do jogo É muito legal, tá? Bom, eu vi uma coisa também aqui, galera Tem mesa de esquema e mesa de trabalho também, tá? Mesa pra você aprender as coisas E a mesa pra você... De reparo, tá? A mesa pra você reparar as coisas E tem também a forja, né, galera? E como vocês sabem, se tem forja, obviamente tem pólvora, né, bem? E se tem pólvora, tem raid, Platinowski Cadê? O que que é isso aqui? Não dá pra pegar? Aqui tem mais tábua, ó Já peguei também Ó, aqui tem um mapa, galera O mapa é grandinho até, hein? Ó, o mapa é grande, galera É grande pra caramba Vou cair lá do outro lado, ó Como é que eu faço pra mim ir lá? Ah, vou mudar a língua aqui também, galera, tá? Sei lá que língua é essa? Deixa eu mudar aqui e colocar pra inglês Ó, tem russo também, ó Acho que é russo, é, é russo sim Vou deixar em inglês mesmo que eu entendo... Mais ou menos, né, bem? Enter, sei lá o que que é isso Pronto, só sair aqui Tchau, obrigado Vamos farmar madeirinha aqui, galera Vou fazer uma base ali rapidinho Eu quero ver como é que funciona a questão de construção aqui, galera Aqui também tem negócio de level, tá, galera? Conforme você vai farmando, vai pegando experiência, as coisas você vai subindo de level Igual era antigamente lá no leste, tá? Na verdade, eu acho que é até hoje, né? Só que hoje em dia no leste você não ganha mais nada, né? Conforme você vai subindo de level Só vai aumentando a vida do personagem, né? Aumentando mais Ah, a mochila tá cheia, galera Ferrou Ó, madeira Não consigo pegar nada, a mochila tá cheia Ó, esse que eu consigo pegar Ah, mas é porque eu já tenho na mochila, né? O que é esse aqui? Madeira Não, pedra Madeira, ó Mochila tá cheia, não consigo pegar mais nada, galera Esse aqui dá pra farmar também? Não sei Ó, mais madeira Também não consigo pegar Tá tudo inventário cheio Ó, tá mandando em algum lugar aqui, galera Ah, tá Tá me ensinando como é que pega luz Esse tipo de coisa, né? Beleza Então, um guardinha morto aqui no chão Igualmente caiu do L Platino, não sabe pilotar o L, Platinovski Tô torcendo lá o Alpha lá no Ranch O Rust e o Roost Ó, level 2 já Aí, galera É igual, tipo no Leste antigamente Conforme você vai aumentando o level Vai aumentando É, a quantidade de vida que você tem E também de energia, tá? Energia provavelmente é pra correr mais, né, galera? Dá uma... Abrindo o baú Vamos ver o que tem dentro Ó, corda A corda deve ser pra fazer bomba Esse tipo de coisa, né, troca? Vamos ir embora com o Aki Ou algum tipo de ferramenta também, né? Acho que não dá pra pegar Vamos fazer logo esse tutorial, galera Pra parar de ficar parecendo essa exceto Eu odeio ficar fazendo missão em jogo Vamos fazer logo esse tutorialzinho aí Já pra acabar com esse trem O que que é isso aqui? Na caixa, mas não tem nada também O que que é isso? Ó, tipo um portal, galera Caraca, que trem mais esquisito Caraca, galera Muito legal É esquisito, mas é legal, né, Ben? Ó, pra... Pra mim usar aquele portal ali, galera Eu tenho que arrumar umas peças, tá? Eu tenho que colocar umas peças nele ali Pra poder ele funcionar Aí provavelmente eu vou escolher o local Pra onde eu quero ir, né, galera? Aqui, ó Tem uma mesa Tem machado O que que é isso? Corda Pá Flecha Ó, mesa de esquema Laboratório Que é a mesa de pesquisa, né, galera? Tem tipo um poço aí também Provavelmente pra pegar água Tem uma crossbow Flecha Bota de pano Calça de pano Jaqueta de couro Ó, arma, munição Roupa mais forte Ó, tem uma Thomas ali também SMG customizada Armário O que mais tem aqui? Picareta e machado mais forte, né? Ó aqui a roupa de militar ali, galera Que é a mais top, ó Ó, AK-47 O que que é isso? Ah, tá Alguma coisa pra gravitar Sei lá É, galera Vamos colocar a mesa no chão Pra gente ver o que a gente pode fabricar, né, galera Ver esse Que tipo de bomba Que dá pra fabricar, né E se tem como fabricar bomba Ah, tá Aqui o tutorialzinho Acho que você vai me ensinar Que dá pra construir E como que constrói Será que tá mandando eu construir aqui mesmo? Não, não vou construir nada aqui não Vou construir minha própria base Ah, galera O estilo de construção é meio esquisito, viu? Ó, vamos ver logo o que tá mandando eu fazer logo aqui, galera Ó, o navio de guerra afundado Ixi, até aqui tem um jogador de Free Fire Ah, Free Fire Vai lá pegar seu mestre Vai, meu filho Vai pegar seu mestre Vai Não vai pegar meu mestre hoje, não Aqui que é Ah, tá aqui, galera Coisa de construção, ó Minha fundação Porta Parede Porta com Parede com janela Esse tipo de coisa É o normal do jogo de construção, né Só Tá, acho que agora acabou com o tutorial, galera Aqui tem um negócio pra comprar Aqui, conforme você vai comprando Pelo que eu vi aqui Você vai fazendo missão no jogo E vai ganhando dinheirinho E com esse dinheirinho Você consegue comprar as coisas Ou então você recarrega, né Você escolhe É isso aí Vamos lá construir logo Nossa base agora, galera Tem mais uma coisa só pra fazer Ele tá falando que tem mais uma missão só Eu odeio jogo de fazer missão, galera Odeio Cadê o que tem aqui? Tem umas vaquinhas Vai pegar seu mestre Vai Vai pegar o mestre Bom, galera Vamos fazer nossa base logo Parece que a missão acabou Agora é só fazer o que quiser no mapa Depois eu vou juntar as pedras, galera Ver que eu consigo usar aquele portal Ali pra ver pra onde eu consigo ir Pode ser que eu vá pra outro mapa também, né Se for, é muito bom, né Aqui, ó O mapa é grande pra caramba, galera Só que tem uns rios Com esse negócio Provavelmente eu vou pra outro mapa, né Outro mapa maior Ou pra fazer outro tipo de coisa Vou colocar minha construção aqui Ah, galera É o local certo Que dá pra você construir Você não consegue construir em qualquer lugar não, tá Beleza Ah, não Zumbizinho Sai daqui Sai Não vem me perturbar não, bem Merda Consumindo o local errado Podia ter usado aquela outra construção ali, né Que já tá ali Ah, acabou a madeira Tem que formar mais Vou formar rapidinho Já volto Legal, né Já foi armar um pouquinho de madeira A construção é esquecida, galera A fundação Ela já fica reta com Tipo uns pilar Tem aqui, ó Quase você não enxerga também A cor verde, ó Vou colocar uma parede com janela Não, vou colocar uma parede normal mesmo Aqui, beleza Só fechar um quadradinho Já acabou de novo a madeira Pronto Coloca outra parede aqui Aqui Pronto Vou colocar o teto Oxe, até o teto fica com os pilar, ó Que teto mais esquisito, meu Deus do céu Tinha que melhorar isso aí, galera Beleza, pronto Aí, já ficou com as portinhas Eu fiz um Vou fazer uma escada aqui, galera Vou fazer um outro andar lá em cima Pra colocar forja Esse tipo de coisa, né Não sei se precisa de combustível Pra fazer a forja Até agora eu não achei onde tem combustível Se precisar de combustível Dá pra quebrar também Dá pra você upar Pra pedra, pra ferro e pra metal Quer dizer Pra pedra e pra metal, tá Dá pra você upar Pedra e ferro, né, bem É o básico, né, galera De um jogo de sobrevivência e construção, né Vou colocar a parede com janela Como se fosse uma área de PVP Aqui, né, galera Aqui em cima vai ficar Tipo uma área de PVP E também o local de forja, né Segundo andar só de forja Tá, vamos farmar madeira Terminando de construir logo isso aqui, galera Rapidinho Mas esse aqui não dá pra pegar não, galera Ó, dá pra farmar pedra É com picareta, tá, tropa Não dá pra farmar Ó, conforme vai pegando Vai quebrando pedaço Caraca, que legal, galera Apesar de que o jogo O gráfico do jogo Ser bem esquisito Porém Porque esse aqui é pedra também Não, esse é ferro Olha, conforme você vai farmando Vai arrancando pedaço, galera Muito legal, ó Beleza, vamos fazer nossa mesa aqui, tropa Que eu quero ver o que dá pra prender na mesa, né Que tipo de bomba Que tipo de arma Esse tipo de coisa Ó, forja Dá pra fabricar também A forja não precisa, galera Só ferro e pedra Precisa pra fabricar a forja Pedra Não tem ferro Mas eu preciso de ferro Pedra também Isso aqui não dá pra pegar Bom, galera, mas é isso aí Agora eu vou só farmar as pedras Vou upar minha base ali Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você quiser Corre na Play Store Pra baixar o jogo, tá bom? Vou upar minha base ali